Maria Esther, vamos falar de ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. Fernando, você sabe que o maior ovo de Páscoa do mundo está aqui em Santa Catarina, né? O maior do mundo. O maior do mundo, pelo Guinness Book, está lá em Pomerode. A gente vai mostrar algumas imagens para vocês, porque esse ano tem novidade desse ovo aí que o pessoal vai ver. Esse ovo gigante. Na embalagem do ovo. Tem mais de 15 metros de altura. Cadê o ovo? Aí está. O ovo gigante está ali, está aparecendo agora para o pessoal. Em Pomerode, na cidade mais alemã do Brasil. E essa festa aí que acontece, Fernando, na Páscoa, a Osterfest, é a maior da cidade. Atrai turistas aí, não só de Santa Catarina, mas do Brasil todo. E nesse ano tem um artista conhecidíssimo internacionalmente, inclusive, que vai fazer, vai cuidar aí da pintura, da roupagem desse ovo de Páscoa. Que vai fazer a embalagem do ovo, Maria Esther. A embalagem do ovo, Fernando. Romero Brito, um artista brasileiro reconhecido no mundo inteiro. Dá uma olhadinha nas obras que o Romero já produziu. Olha só que lindo. Você deve conhecer os traços de Romero Brito, Maria Esther. Com certeza. Ele é muito famoso, né, Fernando? O pessoal já deve ter visto por aí. Ele, inclusive, já pintou algumas obras aí com retratos de presidentes do Brasil. Lula, Dilma, agora o Bolsonaro também. Ele é um artista... Esse porquinho aí na China. É na China. Tem obras no mundo inteiro, né, Fernando? Mas é brasileiro, hein? Romero Brito é brasileiro. É brasileiro, reconhecido nos Estados Unidos e que vai montar a embalagem do maior ovo do mundo que fica em Pomerode na festa de Páscoa. Daí tem a árvore de Páscoa gigante com os ovos. Palma, grandona, né? Milhares de ovinhos. 100 mil casquinhos de ovos, Fernando. É ovo, hein, Maria Esther? É ovo pra caramba. Aja galinha aí. Fernando, vamos pra lá então, porque o nosso repórter, o Estevam, ele foi até lá pra ver como é que já estão esses preparativos pra Osterfest, a festa de Páscoa de Pomerode. Vamos ver. Uma cidade pequena com pouco mais de 33 mil habitantes no Vale do Itajaí e com muita tradição. Pomerode é conhecida como a cidade mais alemã do Brasil. Mas são as festas germânicas que trazem um toque especial e fazem a pequena cidade se agigantar. A partir de 12 de março, Pomerode veste um colorido especial para celebrar uma das mais genuínas tradições de Páscoa dos imigrantes alemães, a Osterfest. Será um mês de muita comemoração e resgate às tradições. Primeiro é resgatar esse evento tão cristão que é a Páscoa. E em segundo momento, a Osterfest ao longo desses anos, ela foi se consolidando como um grande atrativo turístico pra nossas cidades, se transformando na maior festa de Pomerode. E com isso ela traz uma geração de renda e emprego pra nossa cidade gigantesca. E mais uma vez, a cidade vai fazer parte do livro dos recordes. O ovo de Páscoa gigante é o maior do mundo, segundo o Guinness Book, atingindo a estrutura de 15,02 metros de altura e 8,72 metros de largura. E é aqui no Centro Cultural de Pomerode que entre os meses de março e abril vai ocorrer a 12ª edição da Osterfest. São muitas as novidades, mas a mais especial é a nova pintura do ovo gigante. Que dessa vez vai ganhar a assinatura de Romero Brito, um dos maiores artistas da atualidade. É aqui neste lugar que o seu esboço vai ganhar vida nos próximos dias, embelezando a Osterfest de 2020. Mas vai ser uma obra, um trabalho bem delicado e um trabalho que vai retratar muita coisa interessante, né? Pinturas coloridas, várias tonalidades de cor, a paleta de bastante cores ali, né? Que vai ser aplicado também e vai ficar um trabalho muito bonito, com certeza. A nova pintura começou nesta semana e deve durar 30 dias. Esse ano a gente está com uma novidade enorme que é a gentileza do artista internacionalmente conhecido, Romero Brito. Boa parte da população mundial conhece a arte dele e realmente é um artista brasileiro, enraizado hoje no exterior e reconhecido pelas cores vibrantes e pela arte diferente que ele traz nas suas obras. Então ele gentilmente cedeu para nós essa arte e a gente ficou muito contente. E a quebra dos recordes não para por aí. A Osterbau também foi reconhecida como a maior árvore de Páscoa do mundo em 2017. Em 2020, a saga continua, com um desafio maior ainda. A organização da festa prevê a pintura de 100 mil cascas de ovos de galinhas que serão penduradas nos galhos secos da árvore. A Osterfest, então, inicia no dia 12 de março e vai até o dia 12 de abril em Palmeirão de um mês de festa, Fernando. Orde Obrigado.